E aí E fala galera beleza mano com a gente ou trazendo mais um vídeo de Bleach Brave Souls e hoje mano para a gente comentar sobre algumas coisinhas aqui do jogo tá ligado é e começando mano eu quero falar sobre esse pack aqui mano de suporte tá sem caimão tá ligado velho é que vocês podem ver algo absurdo tá ligado é algo muito absurdo que é um preço ou a esqueci a palavra mas não vale a pena não tá vendo você tiver um repetagem aí repetir imagina você gasta um dinheirão desse negócio aí pega um repetido tá ligado você é louco mano sua mulher como eu sei na porrada tá ligado então peguei que não vale a pena não velho é então mano aqui temos o principal motivo de eu gravar o vídeo né cara que é mano sumos do Yamamoto cara Bankai junto com o izuru zumbizão e o show giro tá ligado Zé é eu mano particularmente vou jogar em 150 porque eu tenho os três tá ligado na secundária eu vou jogar na água na principal mano não dá não velho ou então a principal gente vai jogar 150 assim a porque tem o rei mano meu rei tá 4 barra 5 velho vou jogar um multi na na principal tá ligado tá ligado é e que mano são assim o gacha e ama o show giro e o izuru tem urahara Bankai mano muito foda é senhor o isto é muito foda o rei mano que ele era um dos pesados na pelão né porque lançou ele tá ligado é esse ritmo também é muito bom mas hoje já tem arte de aniversário que tem arte aniversário tá louco a rua que é bancário rende com a bancária assim pegar minha pelona é mano é um banner para quem não tem os personagens mano assim é legal de jogar tá ligado igual eu e que mano é na minha principal eu só não tenho e não eu tenho todos não não eu peguei urahara Bankai já é mano a minha minha principal velho eu tenho todos já vou jogar 150 para ver se eu pego o repetido do rei que se eu pegar repetido do rei é vai dar bom para mim tá ligado vai ficar 5 5 e pá é mano o banner não é ciclissumos cara é o step-up normal né 150 200 ovos e por aí vai quatro e meio por cento e tem até muitos garantidos né mano 26 garantidos é muita coisa é na verdade 25 é ó 26 garantido que que eu tô arrumando é 5 garantido tá ligado tá aí né mas o personagem todo mundo já sabe como que é eu não preciso assim falar de novo né cara igual falei mano tem hate de fora cara então tem aquele risco de você não pegar o que você quiser que é uma merda tá ligado é muito ruim é mas é isso cara qual eu não vale assim muito a pena não tá ligado só os que eu falei se você não tiver um deles ali você quiser muito tipo mas o iama ainda é muito bom o izuru também é muito bom hoje era até que eu nunca se joguei joguei com ele então não vou falar dele tá ligado ao iam e o izuru cara eu gostei demais tá ligado principalmente o iama cara mas aí vai de cada um cara não é um banner também que você precisa fazer uma loucura né mas agora manter esse banho aqui do do fim do drive e dos anguetes que é um banho aqui ai ai é o solo do fim da semana junto com a halibel ali também não vale a pena não ganhar um cara isso aqui velho personagem prêmio e tal essa halibel antigona que não vale a pena ter ela assim tá ligado você pegar lucro né velho se for nova mas não vale a pena gastar também não e é isso aqui mano agora vamos ver mano que que tem nessa campanha aqui que ultimamente a gente não tá conseguindo fechar numa campanha tá ligado e para você ver uma campanha mano ai ai como é que pode né mano é isso aqui vai ser que você tem que jogar 150 single west aliado na crônicas e 20 pontos aí você consegue pegar cooperativo 50 também pega as recompensas mano que são rook yoko na de no solo mano 4 rook yoko 2 rook yoko wheel e um ticket 4 barra 5 de acessório no modo cooperativo são 5 rook yoko 2 rook yoko wheel e o ticket também cara cara é absurdo velho na moral meu deus do céu cara ridículo mano ridículo essa campanha tá ligado tô falando assim dos prêmios mano é muito ruim tá ligado mas né o que temos mano eu vou fazer obviamente que vou e é isso aí mano esse é o vídeo de hoje cara aqui mano é alguma coisa sobre pecs uns é eu não sei português ou inglês mano eu não traduzir tá ligado mas aqui mano mais para frente falo e tal mas eu queria trazer mais é sobre o banner mesmo mano e que eu acho que não vale muito a pena gastar nesses dois banners tá ligado mano só se você quiser muito e é uma moto igual eu a primeira vez que eu gastei assim a segunda vez que eu gastei muito nele foi quando mas tinha um jugra eu queria deixar o jugra 55 tá ligado mano e eu acabei pegando em uma moto então foi legal tá ligado que eu queria uma moto também mas assim velho se for gastar mano gasta dois multi caro então se for muito assim loucão pelo iam ou então algum outro ali aí você gasta o primeiro garantido velho mas eu não aconselho não é isso aí mano deixa o seu like parte do vídeo fui é nóis ah não peraí mano ainda bem que eu lembrei cara peraí mano é para finalizar o vídeo né mano de forma legal tem dois chega de 5 estrelas para não sumonar meu mano você é louco velho velho eu tava esquecendo cara eu tava esquecendo mas é cara vamos lá dá aquela sumonada marota para nós ver o que que dá tá ligado eu quero não pegar um novo na secundária vocês viram que eu peguei o wise né mano é então será que que eu pego algo legal também tomara mano tomara vamos lá mas já vou jogar pegar esse e ticket aqui que eu acho que é o tipo do pvp tá ligado duas mil medalha peguei esse ticket vamos ver cara não vem novo pelo amor de deus vamos ver eu tenho que veio a e sem mais guais em errado cara a mano velho olha o personagem que veio lá de 2015 2016 cara não é absurdo velho é é para mim ficar triste gente mesmo tá ligado então mano que eu já vou encerrando o vídeo cara que vou jogar mais um ticket do evento né é e mano torça por mim aí para ver alguma coisa nesse ticket aí para mim novo para mim mas é complicado mas né a esperança ótima que morre então para lá mas o joseiro é bravo demais pelo amor de deus vamos ver então tem pra vir mais de aniversário com esse que vai ser muito difícil ali hot cortou a puta que pariu meu deus é esse gordo maldito filha da puta mano vai se arrombar seu merda cara que pariu meu dizer você não vai ver se eu já vem건 legal de você deus